E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, vou mostrar para vocês agora uma escada prática, rápida e barata. Nós estamos aqui com o Giovanni, e aí Giovanni? Fala aí com a galera aí. E o André? Beleza André? Eles que são os caras que fizeram a arquitetura aqui da escada aqui, olha como é que está ficando bacana. Depois eu vou mostrar ela pronta para vocês no lugar. Mas é isso aí, então pessoal, eles usaram esses pranchão de madeira aqui, cortaram os degraus, pregaram aqui, fizeram o grau da escada. E aí eles vão parafusar e chumbar ela aqui. Aí ela vai subir lá. Depois quando eles terminarem aqui, eu vou mostrar para vocês ela no lugar. Então pessoal, aquela escada que eu mostrei para vocês, eles montando, fazendo a montagem dela, ficou assim. Ficou muito bacana. Aqui está empoeirada assim, porque eles já estão usando aqui, subindo com o material. Mas eu vou subir nela aqui, olha. Para vocês verem como é que ficou aqui, olha. Ficou bem bacana. Show de bola. Uma escada barata, rápida e prática. Para vocês que querem fazer, olha. Eles colocaram esses parafusos aqui, olha. Para travar, para não deixar a escada abrir. E ela foi toda colada. Eles pregaram, furaram, pregaram, mas colocaram a cola de madeira para ela não descolar futuramente. Então ficou uma escadinha bem barata. Não ficou aquele trabalho bruto, rústico, pesado. Ficou um trabalho show de bola. Não ficou uma escada pique. Ficou uma escada fácil de subir. E é isso aí então, galera. Ficou uma escada. Ficou uma escada.